A nossa palavra, neste momento, se dirige à Rede Amigo Espírita. Meu nome é Miguel de Jesus Sardano, resido na cidade de Santo André, onde nós temos um trabalho, um centro espírita, denominado Dr. Becerra de Menezes, e uma instituição beneficente, filantrópica, Instituição Amélia Rodrigues, que atende a crianças carentes da periferia de Santo André. Nesse momento, eu estou sendo convidado para dizer alguma coisa, passar uma mensagem aos nossos queridos amigos. Todos os anos, quando vai chegando dezembro, a gente nota no ar uma grande agitação. Não há dúvida nenhuma que o psiquismo da Terra sofre mudanças. É claro que há aqueles aproveitadores, a gente sabe perfeitamente que há um rebuliço, uma correria, a ansiedade das compras, dos presentes, a grande agitação para as festas de fim de ano. É respeitável, é compreensível esse espírito de confraternização que paira no ar. Sem dúvida nenhuma, a atmosfera psíquica se torna diferente nesse período. Conquanto haja ainda muita materialidade, existe o espírito do Natal, o espírito da solidariedade. As instituições se reúnem para socorrer aqueles mais necessitados, aqueles que talvez no dia de Natal não tenham o que comer. Então se organizam as cestas básicas, as cestas de Natal, e procura sempre, em nome de Jesus, levar algum alimento, levar alguma boa palavra, levar um gesto de solidariedade. É muito positivo, sem dúvida nenhuma. Mas, talvez haja muito exagero, excessos de bebidas, comelanças, coisas que poderiam ser mais moderadas, que poderiam ser mais espiritualizadas. A gente sempre recomenda, comemore o Natal, mas não se esqueça do aniversariante. Não vamos confundir o aniversário de Jesus com o aniversário do Papai Noel. As crianças até pensam muitas vezes que Natal é o dia de Papai Noel, porque elas se fixam nos presentes, na imagem do Papai Noel que está na televisão, está em toda parte. Vamos então colocar na cabecinha das nossas crianças, e nas nossas próprias cabeças, que Natal é o aniversário de Jesus. Jesus é o aniversariante. Façamos com que Ele entre em nossa casa e entre também em nosso coração. Feliz Natal, bom Ano Novo, boas festas, com moderação, com respeito e gratidão. Muito obrigado.